Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, uma vez aqui, mais vizinho, mais um episódio do nosso quê? Ele do One Piece, dando assim mais sequência à nossa seriezinha, né, cara? Sim, cara, vamos lá pra mais um e vamos ver o que vai rolar, né, cara? Exato. E aí, galera, a casa da gente ir, pedir pra deixar aquele likezão bolado, não se inscrever aqui no canal, ativar o sininho se você ainda não for ativar o sininho e, claro, você pode só não lembrar que você vai ter acesso a muita coisa bacana aqui no canal, né, cara? Com certeza, mano. Mais 800 vídeos exclusivos, One Piece antecipado, vale muito a pena. Quem puder aí dar essa força vai ajudar demais. Pessoal aí que é membro, só agradecer. Muito obrigado, tá bom? Agradecer ao Leandro, muito obrigado por ajudar o canal e vamos lá, mano. Exato, mas é como foi. Muito bem, gente teve que ter essa apoio incrível que você aprendeu de antes, você pode agradecer. E, cara, então, sem muito mais não, mas bora lá? Bora. Então, cara, manda aquela chinesinha, então, let's go. Tá. Vamos lá, cara. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Mano, a parada é que eu acho que a chave ficou jogada pro chão aí, tá ligado? A chave lá da jovem que tava com o lobo. Eu acho que o bagulho é eles pegassem a chave aí, se tiver pro chão mesmo. Mas eu não falei pra você que é dar lobo vs. Sanji? Tu tava duvidando, hein, mano? Falou. É, eu acho que... Pegar o top 3, tem que ser o top 3. Ah, achei que ia ser o Soge King aí que entrou. Sanji também já tá no frangalha, né, mano? Mano, a panola da mulher. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, mano. Eu gosto muito das batalhas dos dois, tanto do Zoro quanto do Sanji, tá ligado? Mas essa aqui... Eu prefiro a do Zoro. É, não, eu também costumo... Não, eu prefiro a do Zoro também. Mas eu gosto das batalhas dos dois. Só que, entretanto... O lobo não, gente. Eu acho o lobo melhor que a girafa, mano. Eu não gosto desse cara da girafa, não, mano. É. Ó o papo. Nossa, o bicho é pesado. Filho, é como o barulho que ele andou. É. 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 Fala que vai matar a Nemi pra ele, né, cara? É. Toma. Aí, ó. A fúria dele. Só a canelada. É. Ó, logo, logo, o Sanji vai ter alguma coisa. Ele fuma tanto, mano. O papo, Edson. É verdade, né? O Sanji consegue dar um monte de chute, lutar pra caramba fumando, né, cara? Na vida real, ele teria o fôlego de um cachorro, filho. De um cachorro pequeno, né? De um pug, assim. Um abraço de pug. Uhum. Uhum. Ai, Deus. O cara nem usou o corpo de ferro. Desmereceu. Talvez esse cara não use o corpo de ferro. Ah, ele usou agora há pouco. Todos eles usam, né? Porque eles têm... É, não. Todos eles sabem essas técnicas, né? Mas deve ter, tipo, um que se dá e focar mais em outras paradas, né? Esse cara, você viu que ele usa muito o psolo de dedo, né? Tá porra, o chute desse cara que da hora, né? Que candinho. Uhum. Eu gosto de assistir só com as pernas, cara. É muito maneiro de assistir esteticamente, tá vendo? É. O Sanji também é abaixo, mano. Os únicos aí que batem de frente, eu diria que é o Zoro e o Luffy, mano. Tá, vai. O Frank. Não é, o Frank. E o Chopper na forma suprema. Não é isso, né? É, cara. Eu já falei isso, mas, mano... O Frank, ele... Ele nesse arco aí, mano, ele é... Cara, ele bate de frente com o Luffy, tá ligado? É. É. Atualmente, pode ser que o Frank pode ser top 2, mano. Top 3 aí, tá ligado? Eu faço, mano. É que o Zoro já cortou metal, né? Então o Frank não ia ter vontade de cortar o Zoro, tá ligado? Ah, a chave tava com... Ah, mano. Achei que o Chato tava no chão e ficou com ele. Ele vai me... É papo, mano. É papo. Foi o papo que ele meteu no Sop, cara. Não exatamente esse papo, mas é papo, mano. É papo que ele meteu no Sop, cara. Mas ele já errou, mano. Porque ele sabe onde tá a Robin é, né, mano? E se nem quiseram animar direito, tá ligado? Parece livro do Monstro, tá ligado? Ah, mas é que também, né? Nesse, é tudo... É, sim. Teatria, né? Mano, mas me espanta ele não saber qual que é a pessoa da Robin, tá ligado? Que foi ele lá que teve o primeiro chamado lá, tá ligado? Ou ele só tá tirando, tá ligado? Ele sabe, mas não tá ligado. Tá ligado. Ele viajou demais na história. Até a parte do irmão tava pra tentar fazer uma gracinha, mano. Então... Ah, a sobrancelha. Tá ligado, mano. Quando que você vai fazer a sua sobrancelha inspirada no Sene, mano? Cara, olha, acho que não é possível fazer essa espada do Sene, cara. É muito bizarro dele, mano. Tem que desenhar só, tipo, com canetinha tu faz. Imagina, o cara... Ah, raspa a sobrancelha e mete com a canetinha, filho. Mas vai ficar bizarro na... Na vida real, né, mano? Tanto que, se não me engano, a galera tá falando esse bagulho no live action que fizeram na Netflix. Ele tem a sobrancelha normal, não tem a sobrancelha de um dia. Ah, tá. Ah, tá. O Frank tá indo aí, mano. Quero que eu... Eu acho que o Frank passa aí, se pá, mano. Tipo, o Lu ficar lutando com o Lucy, ele não vai ter escolha, tá ligado? Uhum. Luffy tá levando um couro também. Uhum. Pior que deu, meu irmão. Uhum. É só não bater. É! É só não bater. Uhum. É, se não der tempo dele usar o corpo de ferro, né? Ó, ele tá mexendo, né? Quando ele dá o corpo de ferro, ele não bate, mano. Uhum. Nossa, essa daí pegou, hein, mano. Ih, Lore, largou o cigarro, hein, mano. Essa doia ou vai ser ele largou o cigarro? Essa é a melhor companhia de fumo, tá ligado? Ah, meu Deus. É, com a cauda que ele bate, ó. Que vai assim, quicando. Ah, meu Deus. Boa, senjaço também, né? Não vai meter esse achante papinho que você vai demorçar de fácil, filho. Uhum. Tchau. 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 É, fala da Nama e da Robin aí. Não, como ele... Isso bufa ele, meu. Bufa, meu. Mas ele tem um co... Pior que esse bagulho de botar canais e usar canais de escudo dá... É isso, mano. Eu lembro do bagulho do... Você não lembra do Anderson Silva, cara? Não. Eu sempre vejo o Sandy assim, quando ele bate a canela, a canela com alguma coisa... Ele mudou do Anderson Silva, mano. Ele foi dar uma canelada, o cara botou a canela pra jogo, mano. E aí quando ele bateu a canela com a canela, mano, a canela dele virou borracha, filho. Estrupiou a canela dele, mano. Nossa. É fogo. Eita. Ah. Ó. Botou a fona na perna, filho. Fona. A perna é vermelha, né? Que nem a do Zeraf, né? Do Zeraf? É. O cara lá que era o... O dono do restaurante. Ó. É que o Zeraf vem do FRT, ó. Não, o Zeraf... O Zeraf... Daí que eu tô falando. Hum. Esse daí foi eficaz, mano. Olha só. Olha o sangão que tirou, mano. Queimou o pé e tudo, filho. Só o chutaço de fogo, mano. Mas nem põe para no chão, você viu também, né? Sim. Ó, esse é da Canemira de terceira, né? A essa de primeira. Ele também meteu. Olha lá o chute, ó. Ó. Não pegou, deu pra ver na frente. Ah, não. Na boca, filho. Na hora, efeito sonoro. Queimando a carne, aquele burrito de carne queimando. Flambou ele, né, cara? Foi. A famosa flambada. Caralho, muito foda, muito foda. Terminou a trilha muito da hora, mano. O sangue foi boa, mano. Rapidinho. Foi boa demais, mano, né? Um episódio concentrado só dele e amassou, filho. Foi da hora, bem épico, mano. Gostei bastante. Curtiu, mano? Sim. É, agora acho que o próximo é o Zouro e depois vai ser o Luffy, mano. É, também acho. Mas e aí, se você faz agradecimento no coração, pedi pra deixar aquele like, não? Você tá mais alguma coisa, cara? Não. Então é isso, muito obrigado e valeu. Falou. Falou.